Obrigado, Diogo. É uma alegria estar aqui nessa tarde conversando com companheiros tão qualificados, com pesquisas tão interessantes. Queria agradecer a organização do Congresso, na figura do próprio Diogo, do Peterson também. E saudar o Jefferson, meu companheiro de orientação, que tem ótimos textos sobre o Jorge Amado, recomendo, todos devem ler o Jefferson. A gente precisa trocar mais figurinha, inclusive, sobre as nossas pesquisas. Enfim, mandar um abraço também aqui para o camarada Parise, que acabou de chegar. Sempre um prazer estar no espaço junto com ele para trocar uma ideia sobre o PCB. Então, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que eu preparei, que é mania de professor. O professor não consegue ficar sem preparar um slidezinho. Então, enfim, para também não estourar o tempo, vou tentar ser o mais sucinto possível. Então, minha comunicação de hoje, ela se chama do Stalinismo era Khrushchev, a editorial Vitória limitada em dois tempos. Então, basicamente, nesse momento aqui da minha pesquisa, nessa parte, eu tento analisar um pouco essa relação da linha política do PCB e do movimento comunista com a linha editorial que a Vitória praticava, então, no seu período de existência. Então, só para fazer um apanhado bem rápido e inicial, a questão dos livros na cultura comunista. Sempre foi uma questão muito cara, inclusive para as grandes lideranças como o Lenin, a questão editorial, justamente para a difusão das ideias marxistas e para a formação também dos quadros e da militância. Pós-17, pós-revolução, o principal papel dessa área editorial para os comunistas era, de fato, divulgar o socialismo que estava sendo construído na Rússia. Então, a Internacional Comunista passa a utilizar a sua estrutura editorial no sentido de quebrar um bloqueio que existia no Ocidente em relação ao que acontecia na Rússia naquele momento. Então, enfim, só para dar um panorama em geral da importância dessas edições na cultura comunista. E, obviamente, como eu falei, os livros eram muito importantes para a formação doutrinária dos quadros. Eu até trago uma citação aqui, que o professor Claude Penetier e o Bernard Poudal, eles falam o seguinte, que um partido político só pode existir prolongadamente se ele for povoado por homens que acreditem na sua utilidade e na sua necessidade. Então, os livros tinham essa função muito importante, eu diria até fundamental, na formação desse imaginário comunista, na formação desses quadros e desse caldo que dava sentido para essa vivência do militante, do quadro, dentro da lógica do Partido Comunista, como ele existiu pelo menos até o fim do século XX. Então, dado aí o panorama geral, vou falar, então, da editorial Vitória, que é o meu objeto de pesquisa no doutorado. Vitória é fundada em 1944, num período ali de reorganização do partido, período da Segunda Guerra Mundial, dentro ali da chamada linha de União Nacional, em que o Partido Comunista, ele seguia uma linha ali de frente única antifascista, aqui no Brasil, no caso, em apoio ao governo Vargas. A organização editorial do PCB ganha fôlego nos anos 40, ela existiu de forma muito precária nos anos 20, ela conseguiu se expandir nos anos 30, sofre com a repressão do Estado Novo, já pós-35, deixando praticamente de existir, e retoma aí com força nos anos 40. Tanto que o PCB terá outras editoras também, que, enfim, farão esse trabalho, então, da divulgação editorial, como a Horizonte, a própria Calvino, que eu também estudei no mestrado, a Leitura e, por fim, a Vitória, que acabou sendo a mais importante. Principal editor, inclusive, da história do PCB. Até 64, com certeza, mas eu acredito que, enfim, mesmo depois, continua sendo a mais importante. Mais de 200 títulos publicados e 12 coleções organizadas em 20 anos, de 44 até 64, e obras de diversas naturezas. Aí a gente coloca as obras de teoria marxista, da chamada doutrina marxista-leninista, que vai estar muito em voga ali no período do Stalin, que eu vou falar daqui a pouco. Análise da realidade soviética, organização partidária, memórias, romances proletários, e assim por diante. Tudo aquilo que o Edgar Caroni, o professor Caroni, chamou de literatura marxista, né? Ele engloba obras de todas essas naturezas. E, por fim, a Vitória, fechada no ano de 64, com o golpe civil-militar que ocorre naquele ano. Bom, falando, então, basicamente aí do tema da minha comunicação, eu coloquei lá, né? A editorial Vitória em dois tempos. O primeiro desses tempos seria o período stalinista, que eu coloco aqui de 44 até 56. O que foi editado? Quais coleções foram organizadas? No início, ali em 44, a gente tem a edição de livros clássicos e de caráter antifascista, e livros clássicos aqui pensando literatura clássica mesmo, né? Como o exemplo que eu trouxe aqui, o Máximo Gorky, que era um grande literato, ele tem mais de um livro publicado nesse período, e os livros antifascistas, até porque aqui, como eu falei, era aquele momento em que os comunistas estavam envolvidos no esforço de guerra contra o nazifascismo na Europa e no mundo. Então, foi um momento de consolidação e organização comercial da editora. Isso o próprio Leôncio Basbaum, importante quadro comunista, fala lá na sua biografia, né? Ele foi um dos fundadores, inclusive, da Vitória, tendo aí, então, como tarefa organizar essa editora ali em 44. E eu destaco aqui, nesse primeiro momento, a coleção de escritores contemporâneos e a coleção de grandes mestres da literatura. Então, era muito comum que as editoras comunistas fizessem esse movimento de lançar livros que não necessariamente eram livros políticos, para, inclusive, testar as possibilidades não só do mercado, mas da sua própria existência, né? Dentro de um ambiente político nem sempre favorável, né? É só a gente pensar que aqui a gente ainda vivia, no Brasil, o fim ali da ditadura do Estado Novo, né? Então, apesar da abertura, sempre tinha esse receio, né? De você abrir a editora e ela ser fechada pela polícia e tal. Então, você lançava livros que eram, digamos, um pouco mais palatáveis para fazer esse teste, inclusive com a censura, né? Seguindo aqui, em 45, aí sim, com o partido vindo para a legalidade, em 45, a editora começa suas edições de caráter propriamente político. E aí vem publicações do Marx, do Engels, Lenin, do Stalin, entre outros. E aqui eu destaquei um livro importante para esse período e, enfim, pensando o Brasil, né? Que foi a primeira edição aqui, que é o História do Partido Comunista da União Soviética, que era quase que que uma, digamos, uma bíblia dos comunistas do mundo, que era quase uma... quase não, né? Era uma leitura obrigatória para todo quadro, todo militante, esse livro. Tanto que ele teve, para vocês terem uma noção, 200 edições em 62 línguas diferentes, com a tiragem de 33 milhões de exemplares e, disso tudo, 27 milhões em russo, 5 milhões em outras línguas que compunham ali a União Soviética e mais um milhão nas línguas dos países estrangeiros. Então, enfim, foi uma edição de muito sucesso e era uma edição vista ali pelo Partido Soviético como de leitura obrigatória para todo militante, para todo quadro. E, no Brasil, é lançado pela Vitória no ano de 45. Então, pela sua importância, aqui o destaque como uma das edições importantes do que eu estou chamando de período stalinista. Seguindo, a gente tem também nesse período uma coleção que se destaca, que é a chamada Coleção Biblioteca da Nova Cultura, que é basicamente uma coleção que visa a edição de livros dos clássicos do marxismo, então Marx, Engels, o próprio Lenin e dos marxistas soviéticos. Aqui eu trouxe dois exemplos, o livro do Marx, Trabalho Assalariado e Capital, e um livro do Instituto Marx, Engels, Lenin e Stalin, nesse momento o nome do Stalin ainda estava ali, o cinquentenário da Primeira Revolução Russa. Então, essa coleção aqui foi a principal coleção de livros teóricos e doutrinários da vitória. E a gente vai perceber, no decorrer aqui da apresentação, que não à toa essa coleção é descontinuada depois de 56, depois do vigésimo congresso do Partido Comunista da União Soviética. Não é à toa, porque era a principal fonte de edições dessa doutrina chamada doutrina marxista-leninista, muito ligada a esse período do Stalin, e, enfim, que fica bem evidente aqui no exemplo que eu trouxe. Então, a principal coleção, sem dúvida alguma, desse período estalinista, e uma das principais coleções da Editorial Vitória. Outra edição importantíssima, que não dá para deixar de falar, é a coleção Romances do Povo, que vai ser o carro-chefe da editora, ali no início dos anos 50, que é uma coleção de romances proletários. aqui é o momento, então, da Vitória apostar nos romances, e, obviamente, não eram quaisquer romances, eram os romances dentro da chamada estética do realismo socialista, com aqueles personagens sempre vindos da classe trabalhadora, operários, camponeses, personagens sempre positivos, sempre heróicos, como mandava a cartilha lá do realismo socialista na literatura e em outros campos das artes nesse período. E foi um êxito editorial tremendo, tanto que durou aí três anos, 19 volumes lançados, aqui eu trouxe alguns exemplos, para vocês olharem, porque, como disse lá o Jefferson no início, a minha pesquisa também é muito visual, como eu trabalho com os livros, faz muito mais sentido se eu mostrar para vocês do que eu estou falando, das edições que, enfim, eu estou descrevendo aqui. E essa coleção, ela vinha, ela era divulgada como tendo a direção do Jorge Amado. E isso é um debate, tem uma tese de doutorado do Antônio Rubim em que ele meio que coloca em xeque essa ideia, porque ele, a partir de uma entrevista com um editor da Vitória, o cara fala que não, que o Jorge Amado era só um chamariz, que o nome dele estava lá para vender a edição, já que ele era o grande intelectual do partido, muito conhecido, então, fazia sentido do ponto de vista do marketing, mesmo botá-lo no nome dele, mas que quem decidia os livros a serem lançados nessa coleção não era propriamente o Jorge Amado, era a direção da Vitória com a direção do partido. Mas eu não sei, é um debate, porque, curiosamente, depois de 56, quando essa coleção também é descontinuada e também é um período em que o Jorge Amado se afasta do partido, eu acho que, enfim, fica no mínimo uma coincidência, o Jorge Amado se afasta e a coleção acaba, então, será que ele não tinha de fato um papel preponderante ali na organização dessa coleção? eu não sei, é uma questão mesmo para a gente pensar e tentar avançar essa questão do Jorge Amado com os romances do povo, que, de qualquer forma, foram também livros muito importantes desse período aqui, que eu estou chamando de período stalinista da Editorial Vitória. E, claro, se eu estou falando de período stalinista, um dos destaques que eu tenho que fazer são as edições de e sobre o stalin, que são muito presentes também nesse período. Onze livros de autoria do stalin, e aqui, enfim, não entro na polêmica se era do stalin mesmo, não era, enfim, não é o meu ponto aqui, mas eram livros, enfim, tidos como livros do stalin, de autoria do stalin. E duas biografias dele, inclusive, foram lançadas no mesmo ano, em 49, que são biografias, uma é de um autor que agora me escapou o nome aqui, depois eu pego a referência, e um também lá do Instituto Marx Engels Lennon Stalin. E as obras também, importantíssimo, as obras do stalin em seis volumes também lançados pela Vitória. Ele foi o segundo autor mais editado pela Vitória. em 20 anos, foi o segundo mais editado, isso vai perder para o Lenin, e ainda perde de pouco, assim, se não me engano, foram dois livros só de diferença. Enfim, isso se explica pelo, por aquilo que o stalin representava nesse momento para o movimento comunista mundial, né, esse, esse auge da figura dele, inclusive no pós-segunda guerra, depois da derrota do nazifascismo, transforma ali o stalin, enfim, numa figura, se já não era, mas enfim, naquele momento quase mítica para todo comunista no mundo todo, né. Não à toa, o Véssimo Congresso é um golpe tão poderoso no movimento comunista quando vem as denúncias lá dos crimes desse período pelo Khrushchev. Pensando autores brasileiros, né, isso também é uma questão das editoras comunistas, ao menos essas mais ligadas ao partido que eu, que são as que eu estudo, que são raros os autores brasileiros, mais raros ainda livros tratando da realidade brasileira. Aqui eu destacaria nesse período pensando na editorial Vitória no próprio Luiz Carlos Prestes que tem livros, né, que tratam das questões nacionais, que tratam em alguma medida das questões partidárias também, mas são sempre pontuais, as questões partidárias mais ainda. Eu coloquei aqui o livro, né, do Simval Palmeira Liberdade de Ser Comunista que ele lança fazendo uma defesa dos mandatos dos deputados comunistas que estão para serem caçados em 1948 e acabam sendo, né, já ali no início do período da Guerra Fria, governo Dutra, anticomunismo e tal. Então sai esse livro tratando da questão que o partido vivia naquele momento, mas não é a tônica da editora. É muito raro, por exemplo, aqui já no início dos anos 60, livrinho do Prestes, porque os comunistas apanham Lott e Jango, que é um outro momento do partido em aliança lá com os nacionalistas, mas também, de novo, é raro. Questões abordando a realidade nacional, análises da realidade brasileira não são a tônica da editorial Vitória. Aqui vai predominar muito mais os autores estrangeiros, principalmente os soviéticos e os livros, enfim, que eram tidos como de teoria e doutrina de forma mais geral, pensando o marxismo e de forma mais específica, pensando a União Soviética e questões que eram importantes para o partido soviético, pensando política externa, não necessariamente questões interessassem ao PCB. o Prestes acaba sendo o autor que se destaca pensando em Brasil e pensando em análise de questões nacionais. Já indo aqui então para a parte final, e o outro período, o período do Khrushchev, a partir de 1956. Então, depois do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, as denúncias do Khrushchev dos chamados crimes do stalinismo, tudo muda, não só na editora, obviamente, mas no partido e no movimento comunista mundialmente. O movimento fica ali num momento de choque, e ao mesmo tempo explodem uma série de questões e discussões que estavam represadas nesse momento. O próprio partido no Brasil em 1956 e 1957 tem amplos debates, enfim, uma lavação de roupa suja, inclusive, nos jornais do partido, críticas à direção e críticas de como o Partido Comunista brasileiro se portou até aquele momento. Ali aparece, inclusive, uma crítica muito forte dentro disso que eu estava falando, de muitas vezes o partido trazer fórmulas prontas dos soviéticos para tentar entender a realidade brasileira ao invés de partir da realidade brasileira para aí sim construir uma compreensão do que estava acontecendo aqui. E, enfim, a partir desse momento, então, pensando na editora, como eu falei, as principais coleções do período anterior são descontinuadas. O partido sentiu, obviamente, essa questão do Gésimo Congresso e, não podia ser de outra forma, a editora também sente. A vitória vai, vamos dizer assim, começar o seu ocaso justamente a partir de 1956. Isso é uma coisa, enfim, bastante evidente aqui na documentação que eu tenho analisado. Enfim, e pensando em termos editoriais, o que que mostra uma certa mudança da relação da linha política com a linha editorial é a edição desse livro aqui, que é o Stalinismo, que é um livro que sai em 1956, é um livro que traz o chamado Testamento de Lênin, aquele texto famoso do Lênin criticando o Stalin e tal, que depois foi chamado de Testamento, nunca tinha sido editado aqui no Brasil, muito menos por uma editora ligada ao partido. E assim acontece. Tem um texto famoso do Togliatti também apontando novos caminhos para a construção do comunismo, que não necessariamente o modelo de revolução ocorrido na União Soviética, e aí o partido italiano passa por uma mudança significativa, nesse momento, de aposta nas vias parlamentares, enfim, fazendo uma outra análise de realidade e de estratégia política da revolução, que não mais aquela que vigorou durante o período do Stalin, e assim por diante. Esse foi um livro que mostrou que as coisas estavam no mínimo confusas dentro do partido, mas que algo tinha mudado de fato, daquele Stalin que era o segundo autor mais editado, que, enfim, estava tendo as suas obras editadas na íntegra, de repente, sai de cena e aparece um questionamento do que era o Stalinismo e uma crítica ainda dentro das possibilidades de crítica, mas, de qualquer forma, uma crítica àquilo que até pouco tempo antes era tido como algo cristalizado em termos de política do movimento comunista no mundo e também no Brasil. Pensando em coleções desse período do Khrushchev, a coleção de documentos políticos acaba sendo a mais importante. Eu acho que vocês percebem que até a questão editorial sofre de uma simplificação, se a gente pegar aquelas capas dos livros anteriores, mesmo os livros do Stalin ou os romances do povo, que tinha um acabamento editorial ali muito mais elaborado, aqui a gente vê que é uma coisa bem mais simples, né? E, de novo, o que aparece aqui? Textos de discursos do Prestes, pensando em questões nacionais, e para a questão do movimento comunista internacional, o Khrushchev. Então, sai o Stalin e vem o Khrushchev, a figura ali do secretário-geral continua predominante quando é para falar das linhas políticas e das análises que o partido faz da realidade. Então, essa seria a coleção que eu destacaria aqui como mais importante desse período final da editorial Vitória. E, obviamente, enfim, pensando em edições também importantes, as edições do próprio Khrushchev, sobre a conjuntura internacional. internacional. Então, em 63, já no penúltimo ano da editora, cinco volumes são lançados ao mesmo tempo de discursos e textos do Khrushchev sobre a conjuntura internacional. Então, ele falando sobre o movimento de libertação nacional, movimento revolucionário operário e comunista, e o imperialismo inimigo dos povos, inimigo da paz, enfim, essa era a linha, né? Então, esses livros também se destacam aqui no fim, com o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, tendo ali uma uma importância do ponto de vista editorial para a Vitória, mostrando, né, que o movimento comunista nesse período, ao menos, né, ele muda, ele muda talvez para não mudar tanto, né? Se a gente pensar esse esse momento de transição do que foi o período de Stalin, para esse período do Khrushchev, né? E agora sim, para terminar mesmo, final aqui. Já na seu momento do erradeiro, a editorial Vitória também abre espaço para outras perspectivas teóricas dentro do marxismo que não só a soviética. Então, aí aparecem livros sobre a Revolução Chinesa, por exemplo, as obras do Mao Tse Tung e também análises sobre, aqui no caso, a Revolução Cubana. Tem esse livro do Almir Matos também, inclusive tem um, né, já um trato editorial mais bem acabado. Então, era uma tendência ali no fim, nesse período final mesmo, derradeiro da Vitória, abrir para outras perspectivas, o que também de alguma forma estava acontecendo no movimento comunista mundial, só lembrar que a China rompe com os soviéticos em 1960, por exemplo, e mesmo na América Latina, já outras perspectivas, principalmente a partir da Revolução Cubana, questão da luta armada, guerra de guerrilhas e tudo mais. Então, era um momento de abertura para novas tendências do marxismo também na linha editorial aqui da Vitória. E, bom, considerações finais, um apanhado disso tudo que eu falei e algumas conclusões parciais, né, para esse momento, obviamente a pesquisa ainda continua. Então, basicamente, durante o período stalinista, fica bastante evidente no catálogo da editora a predominância das edições doutrinárias, alinhadas ao dogma marxista-leninista, desse período, diferente do período para o chove, no qual predominam as edições de caráter político e com uma maior abertura, como eu falei, ainda que limitada, né, sempre uma abertura ali também consentida pelas, enfim, lideranças políticas e lideranças partidárias. O áudio da editora acontece na primeira metade dos anos 50, imediatamente após a morte do Stalin, ali em 53, 53, 54, 55, foram os anos áureos da vitória, né, que foram publicados aí só nesses anos mais de 40 títulos. E, enfim, depois com a ascensão do Khrushchev, a gente já tem um período, como eu falei, de ocaso aqui da vitória. O impacto do 20º Congresso do Partido Soviético é evidente nos rumos da editora, que acaba refletindo a própria desorientação do PCB naquele momento, né, ali, enfim, entre 55, 56 e 57, né, a gente vê isso muito claramente nos catálogos e na linha editorial da vitória. A política soviética e os seus desdobramentos tendem a dar o tom da linha editorial da vitória, de modo explícito, muito mais do que as questões nacionais, que é a presença escassa que eu falei dos autores brasileiros. E, por fim, também fica bem evidente que a figura do secretário-geral tende a hegemonizar a representação política no imaginário comunista. E aí a gente vê a presença das edições dos livros do Stalin, do Prestes, do Khrushchev, que acaba limitando o espaço para outras lideranças comunistas, partidárias, do ponto de vista editorial. A gente vê as figuras dos secretários-gerais tendo essa predominância, isso, enfim, em toda a cultura comunista durante o século XX e isso se reflete também nas edições e nos livros que são lançados. Bom, aqui uma bibliografia básica para quem se interessar pelo tema e é isso, agradeço a atenção de vocês, obrigado e... e aí e aí e aí Obrigado.